Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Juntos Misturados hoje eu convido você para mais uma aventura comigo a gente vai fazer uma cata de pedras aqui já vi nesse local aqui umas duas vezes só que fiquei sabendo que passou uma patroa aqui na estrada, porque já está na época de colheita do café está vendo? ah, eles estão limpando a estrada para poder passar e nisso, pessoal eu já até ensinei vocês aqui em outros vídeos do canal que quando passa a estrada, a patroa assim e vai enrapando a estrada, está vendo? tem a marca do pneu ali o que acontece? ela vai cortando e trazendo as pedras para cima então melhor seria se tivesse chovido aí limparia as pedras e ficaria melhor mas eu não sei quando que vai chover então vou fazer isso hoje se chover, aí eu volto correndo daqui estou agarrado aqui de novo então vamos lá achar as pedrinhas, pessoal aqui, de cara aqui, olha olha só olha que cristalzinho top deu uma escurecida no tempo aqui se chover, a gente corre para casa depois a gente faz outro vídeo então bora caçar as pedrinhas bora lá bora com o eu olha aqui, pessoal olha só mais outro e eu não trouxe água, pessoal aí vai ficar meio difícil para nós mas vai que top vamos lá vou encher a mochila hoje ui, joguei minhas pedrinhas no chão ui, joguei minhas pedrinhas no chão, ui que grandão aqui mas essa aqui não está boa não se trouxe o martelinho dali para martelar eu tenho que tirar os pedafos bons dela formigueirinha aqui olha só como as formigas trazem as pedrinhas olha eu estou trazendo as pedrinhas para cima olha o material por baixo esse aqui é um caldinho eu vou achar nossa pedrinha para lapidar e ficar bonita vou achar nossa preciosa para nós ficar rico para dar mar vou achar nossa preciosa que caldinha que está abriando aí pessoal o sol está quente demais demais da conta vou achar mais uma pedrinha o sol está muito quente pessoal muito quente hoje está de rachar a cuca olha pessoal aqui é um floramento de veio caulinho com um quarto de floramento de veio ali no barranco caulinho vou mostrar para vocês verem ai pessoal isso aqui para quem não conhece é um floramento é um caulinho branquinho então isso aqui é um floramento de linha só está tão quente fica até difícil achar as pedrinhas aqui uma achei achei uma mas não está legal não pessoal só está quente demais achei uma essa aqui está bonita só que eu não trouxe água pessoal elas estão muito sujas aí para vocês se vocês estão vendo aqui acabei de achar outra aqui olha brilhando aqui olha olha que top essa aqui está bonita ah sim achamos uma pedra preciosa pessoal aquela coisa nossa que pedra preciosa mas é uma pedra preciosa pessoal é um quartzo muito bonito olha só é um quartzo realino dessa vez pessoal eu vou botar no final depois a foto de todas as pedras que eu achei limpinha as vezes eu falo e esqueço mas dessa vez não vou esquecer não tá joia então vão dando joinha se inscrevendo no canal que hoje nós vamos encher olha aqui outra começaram a aparecer estão começando a aparecer as bichinhas olha que pedra bonita agora nós vamos encher o bolso pessoal olha aqui eu acabei de ver uma aranha pessoal olha e ela está está morta ela está viva olha 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 só parece que ela está meio passando mal mas ela está viva olha tem uns bichinhos mexendo aqui olha 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 o nosso foco é pedra nós vamos achar uma pedrinha que eu achei outra aqui mas ela está trincada também vamos achar vamos achar uma pedrinha para nós lapidar vamos achar o bolso e ficar rico vamos achar a pedrinha olha outra é mais que não está legal não mas também não está legal boa opa aí ó também não está legal hoje está enganando muito as pedras porque elas estão muito sujas e o sol está brilhando muito ó aqui ó aí pessoal isso aqui parece que está parecendo o é um murion é um murionzinho bonitinho vou levar eu acabei comprando um borrifadorzinho para jogar nas pedras mas acabei esquecendo na correria aqui ó ó pessoal agora chamamos uma bonita hein essa aqui está top ó essa aqui fica legal para lapidar hein tá grande aqui ó é ó grandona mas deu escurecido aqui de vez em quando está batendo está batendo uma nuvem no sol mas essa aqui não está legal talvez se estivesse limping já está brilhando bastante mas vou deixar ela aqui outra vez que nós ia mais pega ela também não está legal ó aqui ó outra essa aqui bonita pessoal essa aqui está legal bacana pra caramba a gente está quase chegando aqui ó outra aqui ó essa região da murion demais pessoal essa aqui essa aqui também legalzinha só a casa que der por fora para o quarto da elogênica vou botar no saco falei que nós ia encher o bolso hoje aqui ó ó muita terra pessoal mas elas estão enterradas ó muita mas sabe que ó a terra está muito solta aqui pra vocês verem aqui ó o floramento meio de estrada aqui ó um monte olha lá passou tudo enterrado ó deixa eu mostrar pra vocês aqui quando chover olha lá que toque olha aí olha lá opa parece que nós achamos uma grandona aqui é mas é não está lembrando dela está muito estrondada essa aqui também está bacaninha vamos ver lá opa aqui ó parece uma bonita aqui pessoal ó tivemos a sorte parece essa aqui parece que está meio citrinada olha só a face dela está retinha pessoal retinha olha aqui ó retinha está bonito essa aqui está top essa aqui está brilhosa eu fico impressionado pessoal com a qualidade dessas desses quartos aqui olha todo sujo olha pra vocês verem olha como brilha esses quartos é muito é um quarto realinho ele está todo sujo de terra mas a gente vai se jogar aqui uma aguinha na próxima eu vou jogar uma aguinha nelas opa aí ó mais um aqui gente o sol está está vacilando muito está dando umas nuvens no céu lindas né olha só aí está cobrindo aí do nada fecha abre é por isso está dando essas transições na luz aí do vídeo aí ó esse aqui é um citrinata não mas está muito leitosa mas essa aqui já está top né pessoal olha só gente é puta pedra aqui ó as maiores hoje pessoal parece que estão mais enterradas da outra vez que eu estive aqui olha olha uma chapinha olha que legal que top vou levar também opa agora essa chama gravudinha olha só essa legal pessoal tamanhão olha tamanhão dela opa 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 aqui ó apareceu apareceu a miserável miserável afinal né pessoal apareceu a joia linda demais top demais fechamos outro 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 outra essa aqui está bonita pessoal olha aqui não vocês vão ver depois de lavadinha vou deixar o vídeo a foto para vocês verem essa aqui está top demais olha olha que coisa linda parecendo as maiores mais graudinha opa aí ó mas essa está leitosa vamos achar nossa pedrinha opa vou entrar vou entrar acho que fosse toda limpinha o tamanho aqui outra aqui olha top demais pessoal top demais isso é muito gostoso fazer isso aqui ó vai aparecendo vai aparecendo olha olha aqui gente nossa o tamanho você está doido olha o tamanho da bichona olha olha só cobrir nossa velho aqui outra aqui olha olha a bichona está começando a pesar já aqui já vi outra ali aqui olha nossa pessoal olha essa aqui gente é uma das mais bonitas que eu já achei aqui olha só que pedra linda olha só nossa vida linda linda demais perfeita perfeita no acesso aqui vai para minha coleção vou deixar ela assim em pézinho assim na minha na minha estante lá de coleção olha que linda essa aqui compensou opa acabei de avistar outra aqui também olha olha eu acho nós chegamos na parte pessoal olha só pessoal depois de lavada vai ficar clarinha 100% essa que começou a facetar olha linda demais começa a ficar bom o negócio linda demais vou chegando aqui começam a parecer os muriões mas está muito estrondado opa aqui ó outra geminha top aqui ó nossa pessoal essas pedras são bonitas demais olha o meu que brilha olha a qualidade desse quartzo gente do céu linda demais olha aqui é muito top cara é top demais da conta nossa do céu coisa linda aqui ó e aí pessoal essa parte aqui parece que a melhor parte que tem a concentração melhor aqui de pedras aqui ó olha só são 100% gema cristalina totalmente ó olha demais demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só pessoal Olha só que coisa mais linda É ou não é uma joia isso daqui Tem aquela coisa doce, nossa que joia, mas é a joia, não é? Outra aqui, olha aqui, olha aqui pessoal, olha esse melhor achado que eu tive até agora pessoal, olha esse citrino pessoal, exatamente isso, um citrino natural pessoal, olha só, Olha a qualidade desse citrino, pessoal. É ou não é perfeito? Aqui de cara pegou outro pedaço assim ainda. Nossa, melhor achar, pessoal. Olha aqui. É só coisa fina. Olha aqui, olha o outro pedacinho daquele citrino ali, mas não está bom. Olha aqui, pessoal. Caulinho em cima da terra, olha. Olha, outra chapinha de pedra aqui, está muito pequenininha. Aqui, pessoal, eu só pego as melhores, as maiores, entendeu? Eu procuro as maiores. As menores eu vou deixando para trás. Porque se a gente for pegar tudo, tem que vir de caminhão, né? Vou pegar tudo. Olha a qualidade desse daqui, pessoal. Olha só. Você tem noção da qualidade dessa pedra? Olha aqui. Outra. Nossa. Você está doido? É fantástico demais isso. Pessoal, como prometido, vou mostrar para vocês então as nossas pedrinhas que nós coletamos nessa nossa aventura. Olha, pessoal. Olha aqui a qualidade desse cristal. Ele é igual diamante, né? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Tem cerca de 30 e poucos cristalzinhos. Deve ter mais ou menos 1,5 kg de cristal aqui. Tudo gema, pessoal. Tudo gema para a lapidação. Olha só a qualidade desse cristal. Olha o brilho. Olha só. Olha aqui, gema. Ah, e tem o nosso também. Vou deixar separado aqui. O nosso citrino. Olha só esse aqui. Olha que pedra. Olha só como se diferencia entre as nossas pedras. Pessoal, esse foi o resultado da nossa aventura. E eu convido a você a se inscrever no nosso canal. Deixar aquele joinha para os próximos vídeos você não perder. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tamo junto e misturado. Valeu. Tchau.